Bridgestone apresenta um dos lançamentos mais emocionantes do ano no mundo do esporte. Agora você pode ficar atualizado em todas as partidas, sabendo resultados, gols, posições e notícias da Copa Bridgestone Libertadores através de um aplicativo gratuito no seu smartphone. Leve a paixão da Libertadores no seu bolso. Instale agora da App Store e Google Play. Bridgestone, your journey, our passion. Bridgestone, your journey, our passion.